O bichãozinho é o bichãozinho. A inspeção animada, vocês pegam de manhã, vocês vêm até de noite, não é? Não, lá pra cinco horas, a tarde, sei. Vamos lá. Eu fiz aqui até sete horas, quase. Ficou em tudo, tudo aqui. Ficou lá pra nadar muito de noite, ele entrou muito. Ele entrou mais nada, ele entrou mais nada. Costuma dar umas ratoiras aqui para lá, vocês repararam? Não brinca mais não. Vem cá, bichinho. Essa vai para o óleo. Não, eu só peço com molinete, eu guardo. Ela não tem chance, ela. Quando ela puxa, o molinete incede. Deixa ela deitar que eu vou dar no... Não deixe dela. Eu pego de lá pra sentir pela boca, de jeito nenhum. Temos até com os barradinhos aí, né? Dan? Oi? Queria ter feito com os barradinhos? Não, eu tô falando assim, na hora de soltar o anzal. Machuca a gente tudo. O barradinho tá nem na pessoa, não? Não. É, ela vai puxar. Vai puxar. Pode ir mais. Pode ir mais. É. É só para dar, porque é muito mais tarde. Diferente isso, Corinthians nona ela dá uma puxão pra tu ficar no tele. ai pessoal Vamos lá. Vamos lá.